Não posso viver Sem a sua mão amiga Dele eu respiro Me fobo e existo Toda minha vida Ele tem sentido, por isso Não, 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 não posso viver Não posso viver sem Jesus Não, 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 não posso viver Não posso viver sem Jesus Se Ele está comigo, nada perderei Ele é meu abrigo, o qual eu vencerei Tudo que eu faço Tem a sua mão Ele me chamou Eu era um campeão e por isso Não, não, não Não posso viver Não posso viver sem Jesus Não, 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 não Não posso viver sem Jesus Oh, 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 oh Glória 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 Aquele que era Aquele que há de vir Aquele que era Aquele que há de vir Glória 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 Eita Deus Obrigado.